Quem já teve uma dívida anulada? Uma situação anulada? Quem já teve essa experiência? O que é anular? É mais do que não ter. É como se nunca tivesse existido. Não é? Deus tem isso pra nós. Ele anula as obras do inferno na nossa vida. Amém? Eu estou imune de tudo isso. Quando? Quando eu estou no reino da sua maravilhosa luz. Amém? Toda luz que foi perdida por causa da rebeldia com aquele que era pra ser um anjo de luz. Jesus Cristo foi lá na cruz e conquistou pra que você saísse daqui hoje como sal da terra e luz do mundo. Amém? Você é a luz de Jesus que brilha entre os homens.